Boa noite! Já tem gente aí pra deixar o mais nervoso ainda. Ai, meu Deus do céu! Gente, tô nervosa, lógico! Tudo bem? Estão me vendo bem? Ai, meu Deus, eu vou limpar o celular agora, tá? Desculpa, peraí, rapidinho. Pessoa não... Ah, sei lá, tá uma... Acho que é do celular, esses celulares que não são muito novos. Não dá? Parece que aqui, ó, uma sombra. Boa noite, gente! Tudo bem? Ai, que nervosismo! Que nervosismo, minha gente! Deixa eu ver... Ateliê Crochê da Casa, sua linda, volta com suas lives. Mulher, já tô aqui, né, assim, voltando devagarinho, porque não é fácil, né? Vocês acham que é, mas não é. Então, o que que acontece, gente? Nós vamos aqui organizando... Peraí, deixa eu deixar bem aqui. Isso aqui, que eu vou mostrar coisas pra vocês, né? Vamos mostrar a produção. Ah, eu tinha colocado esse negócio aqui pra ficar vendo os comentários grandes, né? Mas, enfim... Não ficou... Deixa eu arrumar de novo. Olha a atrapalhada da pessoa, né, gente? Ah, faz tempo que eu não faço live. Antes eu liava, agora vamos embora na live. Agora faz tempo que eu não faço, minha filha. Dá até um nervosinho. Boa noite! Pode aparecer criança na live? Ah, de novo essa pergunta. De novo essa pergunta, lógico. Aí falar não é conteúdo pra criança. Cadê, gente? Cadê o povo? Meu Deus do céu, tô ao vivo mesmo. Cadê quem tá vendo? Boa noite, gente. Tem um monte de coisa pra falar. E um monte de coisas pra comentar. Também com vocês. E, gente, o que que acontece, né? Tô aqui, graças a Deus. Ai, o povo... Ateliê, crochê da casa, meu amor. Um beijo. Você tá aí, né? Oi, a Fran Barleta já chegou também. A linda, maravilhosa. Ai, tão vendo que agora chegou o povo, minha gente. Será que o povo tá vendo? Não tá... Chegou, Sandra Dias. Já tá todo mundo aí. Muito obrigada, gente. Obrigada. Tô nervosa. Segura na minha mão. Porque quanto tempo que eu não faço live. Faz tempinho, né? Edna Silva, boa noite. A Dilma, a Sana... Sana, ó. Meu Deus do céu. Pra mim enxergar aqui. Por isso que eu tinha colocado esses aqui pra ficar maior, né? Então, aí vocês me desculpem se eu não consegui ler tudo. Vejo suas lives antigas todo dia. Sério, menina? Vou voltar a fazer outras. Então, a Geise, boa noite. Menina, tá muito frio. Porque agora eu tô em São Paulo de novo, né? Vamos começar. Ô, sua louca, você não tava lá na praia? Tava. Minha filha lá é tão bom na praia, gente. Ai, gente, pensa num lugar bom. É a praia. Dani Rock tá aí. Ivone, Tatiane, um beijo. Pensa num lugar bom que é, gente. Ai, meu sonho, ser caissara. Eu já tava praticamente, né? Com a bicicletinha, trabalhando. Dani Santos, sua linda gata. Tô aqui, gata. A Rosa tá aí. E menina, boa noite pra todo mundo. E o que que acontece? Se eu tava lá, foi... Se eu quero bolo, não, bem. Porque como que eu vou comer bolo agora, né? Aí eu vou falar aí com a boca cheia, não dá muito certo. Obrigada, tá, amor? Mostra aqui pra elas o bolo que eu fiz. Aí falei, ó, pega... Sumi, apareci de novo, minha filha. É, o que que aconteceu? Então, vamos assim, só... Vou dar uma geralzinha aqui. Porque quem quiser saber da minha vida, totalmente, gente. O que que aconteceu com a Pati Kelly? O que que aconteceu? Vai lá no Pati Kelly A Vida, que a brincadeira vai começar lá, tá bom? Voltou pra São Paulo, menina. Não nasci aqui mais. Me considero caissara. Já três anos morando na Fran. Ai, Fran, muito bom ser caissara. Eu vou te sentir por três meses, né? Eu fiquei três meses em Mongaguá, minha terra. Minha segunda terra. E aí eu vou contar tudo pra quem quiser saber mesmo, né? Da minha boca mesmo, né? Ai, eu não acredito que ela tá aí linda, maravilhosa, fofinha. Selma Ribeiro, linda, maravilhosa. Um beijo no seu coração. A Vanessa Santos, João Carlos. Tá muito frio aqui, menina. Então, aí o que que eu tava falando antes? Então, quem quiser saber tudo da minha vida, tudinho da minha vida, vai lá no Pati Kelly A Vida. Olha, o canal, o mesmo nome do que aqui, Pati Kelly Crochê, só que é Pati Kelly A Vida. Então, lá acabou a brincadeira. Eu vou começar lá a contar tudo, né, gente? Que agora vai começar o serviço. Fala como assim, Pati? É, gente. Um monte de coisas que vai acontecer lá. Vai lá no Pati Kelly A Vida, você vai ficar sabendo tudo. Por que que eu fui pra Mongaguá? Por que que eu voltei pra São Paulo? Por que que eu tô em Itacoa? Agora eu tô em Itacoa, minha gente. Não tô em Ferraz, não. Eu tô em Itacoa, Quecetuba, sabe? Itacoa, Itacoa, Quecetuba. É, por enquanto eu estou aqui, né? E aí quem quiser saber tudo. Célia Ferreira, meu amor. É a Célia. Deixa eu ver a foto dela. Eu conheço ela. Ela mesmo. Ô, Célia. Ó, meus sentimentos, tá, meu amor? Pela sua filha. Eu vi aí o seu comentário, tá? Antes de eu entrar aqui na live, eu dei uma olhadinha aí nos comentários. Gente, tudo bem? Obrigada por você presentear com... Ô, meu amor, obrigada, Sandra. Deus abençoe. Mas, ô, Selma, te amo, gata linda do meu coração. Aí, gente, o que acontece? A dona Célia, um abraço bem forte. Não tem nem o que falar, né, fia? Nessas horas. Mas, ó, eu comecei a entender um pouco mais sobre isso também. Porque é pesado, né? Trabalhar com a morte. Então, é difícil, né? Desde o ano passado, gente. Depois que foi a morte do meu pai, ó. A vida girou mil graus. Sabe o que é mil graus? A cabeça. Sabe tudo, tudo, tudo? É a morte na mesma hora que é o fim, né? Foi o fim da vida no pai. Foi o começo de um monte de coisas que, né? A gente vai aprendendo com a vida. Então, assim, dona Célia, um beijo no seu coração. E tenha fé que um dia a gente vai se encontrar. Eu acredito nisso, gente. Eu acredito, né? Em Deus acima de todas as coisas. Mas que deve ter algum lugar que as pessoas vão, né? Porque não vai ter nenhum lugar. Não sei. Então, né? Não sei. Cada um acredita. Então, vamos aguardar. Tá bom, minha querida? Que Deus abençoe. Um beijo no fundo do coração da senhora. De verdade. Tá? Um beijo mesmo. E assim, vai seguindo em frente que vai dar certo. Tá? É isso, gente. E aí, quem quiser ficar sabendo, vai lá. Porque lá vai começar a reforma. Vai ter reforma. Vai ter contando sobre a vida. Vai ter chororô. Porque, né? Emoções da vida, né, gente? Muitas coisas que aconteceram. A minha vida, meu Deus. É um show. Graças a Deus. Cada dia é um espetáculo. Graças a Deus. Deus é muito bom na minha vida. E assim, não é fácil a gente falar um espetáculo. Minha filha, às vezes é de horror. Às vezes é de dor. Às vezes é de alegria. Mas a gente vai vivendo. Sempre aqui. Sabe? Com aquela fé em Deus. Da gente nunca perder. Que eu sempre tive muita gente. Muita fé em Deus. Acima de todas as coisas. Sabe? Então, quem vai fortalecendo a gente é Deus. Porque, menina, menino. Não é fácil, gente. Você lidar com o público. Agora, tô falando que eu tô nervosa aqui, né? Mas eu já começo a me soltar. Se bobear. Tudo que eu... Os planos que eu tô fazendo de contar. Tudo lá no Pátio Que Ele é a Vida. Já pra aproveitar pra ter um segundo canal, né, gente? Que a gente tá precisando o quê? Ganhar dinheirinho. Então, já trabalha com aquele canal. Já mostra toda a vida. Porque o povo quer saber. E eu não acho errado. Tem mais que querer saber. Porque se fosse eu, ia querer saber também. Falar. A mulher aparece com três lojas diferentes num ano só. Trabalha com a política. Depois sai da política. Depois volta. Depois monta uma loja. Monta outra. Começa a vender barbante. Fica rica. Que muita gente... Ah, barbante. Presta atenção aqui. Eu quero que gravem. E eu quero que compartilhem. Esse pedacinho aqui do vídeo, vocês podem cortar e colocar no Instagram, tá? Fala, mulher. Pra nós aqui. Não, mulher. Eu não vou falar aqui não, mulher. Oxi. Market, minha filha. Então, eu tenho que parar de ser burra e trabalhar com marketing. É sério, gente. Eu não sei trabalhar direito com marketing. Sabe aquela coisa? Ai, a gente não sabe o poder que a gente tem na mídia? Então, vamos se apossar desse poder, sabe? Deixar de... Ai, não. É verdade, gente. Vocês vão saber tudo da vida, assim, que é verdade. Porque a mídia, o que que acontece? Ela vai em cima de você e faz assim, ó. Vural. Fala assim, como assim, Tati? A Globo foi atrás de você? Não, gente. A mídia que eu tô falando é assim. A partir do momento que você põe a sua cara pra bater, minha filha, prepara a sua cara porque vai apanhar. É tapa pra todo lado e é de um, é de outro e vai e vem. E sabe, gente? As pessoas falam coisas sem fundamentos, inventa coisa da sua vida. E assim, mas como que te afeta? Gente, é muito grupo que o povo tem. É muitas amigas que eu tenho, graças a Deus, amigos. Então, mesmo eu não estando nesses grupos, mesmo eu não fazendo parte, porque eu não gosto e eu não tenho tempo, gente. Desculpa. Principalmente de WhatsApp. WhatsApp pra mim é venda. WhatsApp pra mim é business. Eu tenho até burra também, não sei ganhar dinheiro e fazer o... Né, Dani? Você tem que me ensinar, meu amor, a fazer o... Isso mesmo, Tati. Eu já te falei que o povo de São José dos Campos te conhece. Isso mesmo. Usa o Mark de Cacá. Ai, Fran, eu não sabia, mulher. Sabe o que você não sabe? Ai, gente, eu não sabia. Bubi... Gente, a pessoa não sabe. Tá começando agora. A dona de casa louca que faz live, né? Na casa simples. Ai, as outras... Ai, que... Nossa, que bagunça que não sei o quê. Falando. Ai, de repente, a gente não sabe. Mas aí... O que que acontece? A gente vai aprendendo. Eu sou novinha, né, gente? 4.2 só. Então, assim... Né? Tô na fase de querer saber O que que eu quero da vida. Né? O que que a gente vai saber. Então, é... O que que vai fazer quando crescer. Eu tô nessa fase. Assim, é a idade certa. Entendeu? É isso. A gente não pode perder nunca o espírito jovem, né, gente? A idade vai chegando. As rugas. Falar nisso, até patrocínio. Eu quero. Meninas, meninas. Quem trabalha aí com estética, tá? Porque eu tenho da família. Mas a família não é muito, né? Ô, menina. Ô, Gabriel. Aqui, a tia tá falando. Vou colocar essa parte. Sim, tem na família. Clínicas de estética chiquíssima. Então, quero agora pra tratar. É, né? Porque eu fui pra praia, né, gente? Muito sol. Então, o que que a gente faz? Vai na estética. Porque é assim, minha filha. A estética. Eu tô falando aqui. Uma menina que trabalha com estética. Que quer que eu divulgo você, querida. Porque, meu... Ó, gente. Um dos planos, viu? Trabalhar com estética. Ou então, ser a dona mesmo da fábrica dos barbantes. Que o povo fala, né? Não, a Paty ficou rica. Tem fábrica de barbante. Então, hoje eu vim aqui falar pra vocês, entrando no barbante, que eu estou sem barbante. Sério, gente. Não tenho barbante pra trabalhar, gente. Vocês acreditam nisso? Não tenho barbante. Mili. Quero que fique bem claro. Quero que vocês divulguem isso pra todo mundo. Que eu não tenho barbante. Estou sem barbante. Por quê, gente? Eu não tenho parceria, no momento, com nenhuma fábrica de barbante. Ninguém manda barbante pra mim. Nem nunca mandou. Todos os barbantes que mandaram pra mim foram porque em troca eu trabalhei, né? Trabalhei bastante, vídeo-aulas, marketing. Muito marketing, né? Uma fábrica, a gente pensa que não conhece o nosso poder de atuação na mídia, né, gente? Poder do que, gente? Que eu estou falando. Eu faço muito crochê. Sabe o que é crochê? Crochê é isso aqui. Eu que fiz. Isso daqui tem produção da semana. Pra mim mostrar pra vocês. Olha aqui a bolsinha hippie que vai sair no canal, né, gente? Bolsinha hippie. Tá voltando ainda a alça. Mas vai sair sexta-feira a videoaula dela aqui no canal. Então, o que que acontece? Aí a gente vai, bobinha, não sabe o que vai trabalhar. Aí vai lá. Aí você pega uns pouquinhos de barbante lá. Patrocina a Pati Kelly de crochê. Quero ver, Marlene de Monteiro. Quero ver quem tem coragem. Minha filha, nunca recebi nenhum barbante. Nunca recebi nenhum recebido de barbante. Nunca na minha vida, tá? Tô por aqui, vou falar mesmo. Nunca recebi, nunca. Falar, ó, chegou pra mim um recebido de barbante. Nunca, filha. Vai ou não não fazer o sair da crise. Vai ou não não fazer me virar nos 30, né? Pra ver se a gente consegue comprar barbante. Pra ver se chega na minha casa. Então, nunca chegou. Eu nunca recebi recebidos de fábrica alguma de barbantes. Eu já tive, foi parceria com duas empresas de barbante. Que eu trabalhei muito por elas. A renda delas aumentou e muito por conta de mim. Cerca de 80 a 100%. Vamos colocar, gente. Sério. E eu sempre naquele ali. Dez cones de barbante. Entendeu? Dez cones de barbante sempre. Então, vamos acordar pra vida, meu bem. Tá? Então, assim, vocês não querem? Então, agora eu que não quero mais também. Vai chegar uma hora e falar. Não, não quero. A gente já fica sofrendo. Não tô falando por mim. Por todos os outros. Tá? Por todos os outros youtubers. Por todas as outras pessoas que trabalham e ficam marcando aí. Ficam marcando as fábricas de barbante. Compartilha, gente. Fala mesmo. Fábrica de barbante. O que que eles visam? Dinheiro. Dinheiro, gente. Eu posso amanhã ser patrocinada pela fábrica de barbante. E aí vai ser a mesma ideia minha. Dinheiro, gente. Estou sendo patrocinada? Não. Estou trabalhando com a fábrica. Porque agora eu não quero nem ser mais patrocinada. Eu quero trabalhar e ter direito de ir nas vendas. Tá? Parei de ser trouxa. Olha, já veio até por aqui. Então, eu quero o quê? Não. 3% da sua venda. Tá? Eu quero 2 ou 3% das suas vendas. Porque o que que acontece? A gente trabalha que nem louco. Inventa. Cria tapete que nem louco. Passa madrugadas. E o que que acontece, gente? Aqueles 10 cones de barbante, meu bem. São aqueles 10 cones. E eles se entupiram o dinheiro cada vez vendendo mais. E a gente com a fama, né? Igual aí, correu pela internet só porque eu consegui. Só porque eu comecei a vender os meus kits, gente. De barbante. Eu sem saber, né? Assim, não. Vou entrar no mundo do barbante. Vou entrar, vou começar a vender. Gente, tem que ter grana pra investir. E tem que ir no devagarinho. Eu já falei pra vocês. Já vão preparando o cofrinho, o dinheirinho pra comprar o meu kit de final de ano. Vou ter kit da Pathy Kelly Crochê de Natal. O que que vai ter no kit, Pathy? Certeza. Balança. Fita métrica. Tudo que vocês usam. Agulha de crochê. Número 4 que a gente mais usa. Então vai ter essas coisas. O barbante. Vamos ver se vai aparecer até lá. Se não apareceu o barbante, não vai o barbante. Né? E a gente faz com linha fina que rende mais. Outra coisa que eu quero falar agora, gente. Eu estou sem barbante. Então eu não vou comprar o Salve Mangaguá. Meu amor, crochê em movimento. Aline, por que você não me liga, sua louca? Eu vou ligar lá do Instagram pra você, doida. É porque também eu tava com o celular. Gente, perdi dois celulares. Sabe quando você tava na maré baixa? Maré baixa. De perder grana. De perder dinheiro e ser prejuízo. Em três meses eu perdi dois celulares, gente. Perdi como? Ah, deu a Elza, né, gente. Um tava num local e tinha mais pessoas. E aí não tem o que fazer, né? A pessoa pegou de mal intenção. E outro dia lá em Mangaguá, Mangaguá é o sem costume, né? Com a bicicleta, um monte de sacola. Fui vindo uma bolsinha branca, tão bonitinha, de florzinha amarela. Perdi com o celular, foi tudo junto. Então vocês vão ficar sabendo tudo lá no Pátio Queira da Vida. Os perreios da vida, tá, minha filha? Fiquei morando dois meses lá em Mangaguá sozinha. Como assim, Pátio? Sozinha é, minha filha? Sozinha, né? O retiro espiritual, uma coisa toda assim. De pensar na vida, de dar valor pra o que realmente a gente tem que dar valor. Dar valor pra quem realmente tá do nosso lado. Porque são pouquíssimas pessoas. Dá pra contar em uma mão, gente. Na minha vida, vou falar pra vocês. Dá pra contar em uma mão quem eu sei que realmente está do meu lado. Tá? Então vamos parar de se iludir. É amiga pra todo lado, é amigo pra todo lado. Mas na hora que você precisa, minha filha, em uma mão dá pra contar. E assim, isso é bom, porque dá pra gente ter aquela coisa. Ai, gente, é um monte de coisa que eu vou contar tudo lá. Então aqui eu quero fazer esse desabafo bem grande do barbante. Nunca recebi recebidos de fábrica alguma de barbante. E as que eu tive, eu trabalhei muito, muito, muito. Não só eu, né, gente? Eu, Roger trabalhou também. Roger, um beijo no seu coração, tá bom, meu amor? Eu continuo, sempre vou continuar aqui torcendo por você. E sempre vou continuar te amando, respeitando sua família toda. Trabalhou junto comigo também. Acreditou em mim quando eu, né, estava trabalhando. E a gente divulgava, fazia tudo. E aí, gente, o que a gente ganhou com isso? Ah, eu não sei. Eu vou falar por mim, né? Até hoje, o que acontece? A gente tem aquela ajudinha de barbante. E aí, gente, é cada um ficando mais o que é mais. Ficando mais e a gente só ganhando fama, né? Porque correu aí nos comentários. Ah, a Pathy Kelly sumiu. Porque a Pathy Kelly ficou rica. Estava vendendo barbante. Então, agora ela ficou rica. Ela não precisa mais de youtuber. Vocês não sabem de nada, gente. As pessoas não sabem de nada. Sabe? Não sabem do bastidor da vida. Não sabem dos bastidores. Então, falar... Até papagaio fala. A língua é mole. Não tem músculo. Não tem... Músculo, nem sei se tem. Acho que dá até pra criar músculo na língua. Mas não tem osso, sabe? Então, ela fala o que quer. E isso com o que falar o que quer. E a pessoa sendo muito bobinha, igual eu. Se joga. Se joga na mídia. Vai, bobinha. Vai pra política. Vai, política. Vai pra... Vai, se joga. Vai pra todos os lugares. Com o coração aberto. Oi, Poli. Maravilhosa. Quem tá aqui em cima da Poli? A Marlene. É Marlene. A Marlene Monteiro tá aí. Não é, minha filha? Então, é isso. Aí, a gente vai se jogando. Vai se jogando nas coisas. E as pessoas têm maldade, gente. As pessoas têm maldade. Infelizmente, a gente não tem. Muitas vezes, tem que contar alguma coisa pra vocês. Pera aí, gente. Não posso esquecer disso. Eu tenho que contar. Pelo amor de Deus. Não é uma coisa que teve coisas ruins. Teve coisas muito boas, gente. Que aconteceu. E aí, o que aconteceu? Aí, correu a fama que eu tava vendendo barbante. Gente, quando eu vendi barbante, eu não ganhei nada. Sabe o que é ganhar nada? A pessoa empolgada. Ai, tô vendendo barbante. Mandando pro povo. Aí, eu mandava brinde. Não tinha logística nenhuma pra fazer, gente. Comecei assim, com o coração, sabe? Quando você começa com o coração de... Não, o que eu quero de verdade é a pessoa receber o meu papel de carta. O meu, sabe? O meu kit. Os meus barbantes lógicos. Que é o que a gente mais usa, né, gente? Barbante. Então, era meu sonho, assim, sabe? E aí, meti os pés pelas mãos e fui indo. E sem logística. Sem, sabe? Sem planejamento nenhum. Só com uma paixão e um amor. E o que aconteceu, gente? Não deu certo. Não é que não deu certo. Não vou falar que não deu certo. Deu sim muito certo. Porque eu ganhei o quê? Experiência, né, minha gente? Hoje em dia, estou aqui falando. É, então, eu sou muito... Ô, menina. Ô, Dani, rock. Dani, rock. Isso não é bom. Não é tão bom. Eu sou muito coração. Gente, olha, pode ter um milhão de dólares na frente. Pode ter um milhão de reais na frente. Eu não quero saber se o meu coração não estiver bem. Eu não quero saber. Não quero. Por isso, assim, nunca soube ganhar dinheiro. Nunca me foquei em ganhar dinheiro. Também é um problema. Porque a gente tem que ganhar, né, gente? Com toda essa lida e tudo que aconteceu. Então, o que eu vi? Primeira coisa. É bom a gente ter um dinheirinho guardado. Porque tem muitas coisas que a gente compra com dinheiro. Cala a boca, sabe? Coisas que você não teria que passar se você tivesse dinheiro. Entendeu? Você não teria que passar. Não, toma ali. Toma. Na hora, assim, sabe? Na hora, em vez de engolir o sapo, sairia, assim, um grilo. Toma. Toma. Então, isso é muito ruim. Entendeu? Então, vamos começar de novo, né? Com a sabedoria. Com a gente. Com as cicatrizes, né? Assim. Ah, como assim cicatrizes? É o que a psicóloga já falou pra mim, a psiquiatra. Cicatrizes ficam. Ficam lá, né? Mas, não quer dizer que vai ficar machucando. Ela não tá doendo. É só uma cicatriz pra gente não esquecer daquilo ali que a gente passou. Entendeu? Porque, gente, se a gente lembrar dos momentos difíceis, vai ser difícil a gente passar por esses momentos de novo. Entendeu? Porque você vai lembrar, falar, meu, se eu tivesse feito diferente naquele momento e tal. Enfim, né? Então, eu tô falando. Vou contar mais lá no Pátio de Queria Vida. Aqui, vamos ficar mais profissional. Não vem, não, querendo me enganar. Já querendo fazer eu chorar aqui, que eu não vou. Lá no Pátio de Queria Vida, vou contar tudo lá. Porque aqui, se a gente começa, aí chora, né, gente? Emoção, né? Pátio, você é top, gatona. Esse povo linguarudo não sabe como é difícil gravar um vídeo e pôr no YouTube. Eu mesmo já te amo demais. Me inspira aqui a fazer também o meu canal. E você me motiva. Não liga. É, menina, mas só que o que acontece, menina? Inveja. Haja vela, fia. Haja coisas pra você acender. Haja coisas pra você fazer. Pra você se livrar da inveja. Porque, querendo ou não, mano, né? Vai indo igual dois celulares em três meses, gente. Isso é normal? Pelo amor de Deus, é. Mas graças a Deus que foi de quê? Primeiro o povo falando que eu tava doente, que eu tinha emagrecido, que eu tava doente. Porque se tá gorda, também tá doente, porque tá muito gorda. Se tá muito magra, é porque tá doente também que tá magra. Se não tem ruga, é porque tem ruga. Se tem, é porque tem. Gente, acorda pra vida. Acorda pra vida, tá bom? Vamos acordar que a vida é desse jeito mesmo. Então, assim, é muita coisa. As pessoas sempre vão falar da gente. Sempre vão falar. O que a gente tem que descobrir? Que falem depois, a partir do momento que você tá na mídia, que você tá no marketing, que as pessoas maldosas usam o seu nome pra falar, as pessoas bondosas também. As pessoas que têm bom coração e gostam de você. Então, vamos trabalhar. Vamos trabalhar com isso. Porque, gente, vocês já sabem um pouco da minha vida. Eu já larguei o hospital, gente. Hoje era pra mim, tá ganhando muito bem. Tá trabalhando em dois hospitais. Um hospital só auxiliar, técnica de enfermagem. Gente, sou professora formada. Graças a Deus, é pra mim aparecer que eu tô falando isso? Não. Tudo eu fiz de graça. O auxiliar, o auxiliar eu paguei. O técnico foi muito difícil pra terminar. Mas aí, consegui terminar porque era de graça. A faculdade, eu consegui fazer porque foi de graça, né? Pelo ProUni. Consegui terminar. E assim, sabe? Tem as portas abertas, graças a Deus, pra mim trabalhar. Mas, gente, eu não consigo ficar nos lugares que tem muita falsidade. E aí, o lobo cai em lugar nenhum. E o lobo cai em lugar nenhum na vida, gente. Se a gente ficar só com o coração pensando, o que que acontece? Você não fica em lugar nenhum. Porque aqui, ai, me magoou, me chateou, vou sair. Ai, me magoou, me chateou, vou sair. Não é, menina, não vou viver mais. Sério, gente, eu tive que aprender aos trancos e barrancos. Sabe o que você aprender aos trancos e barrancos? Uma pessoa que é emocional e assim, gente, passa dias às vezes chorando. Pensa, você passa dias chorando. E assim, chorando por quê? Chorando porque, sabe? Uma coisa de... Ai, gente, não dá nem pra explicar. Uma empatia que você sente que as pessoas não têm, assim, a falar. Então, você tá se preocupando com a opinião dos outros. Não, gente, é uma coisa diferente, assim. De falar, nossa, se fosse eu, agiria diferente. Eu faria diferente. Mas, assim, não sou eu, minha filha. Não é você, Paty. Se liga a corda. Não é você. Então, deixa. Mas aí, eu fico, mas como que pode? Tá enganando as pessoas. Tá sendo, mas como que pode? Tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Mas como que pode? Gente, isso daí é martírio. O que eu posso fazer? Eu não posso agir pelas outras pessoas. Então, o que eu tenho que fazer? Colocar a cabeça no lugar. Como eu coloquei. E saber que vocês estão aqui comigo. Muita gente está. Muita gente não, mas muitas estão. Entendeu? Então, isso, muitas vezes eu me perco, assim. Eu falo, não, vou sumir. Não quero. Porque as pessoas são tão maldosas, gente. A gente vem, igual a menina falou. Né, Fran? Eu também já chorei com comentários maldosos nos meus vídeos. Hoje em dia, estou aprendendo a lidar com isso. Não, os comentários já faz muito tempo. Graças a Deus, Fran. Que isso daí, nossa, no começo, gente. Menina do céu, gente. Como dói, né, os comentários. Isso daí, graças a Deus. Há muito tempo já eu não ligo mais pra isso. Porque todo mundo reclama. Você coloca vídeo de um tapete. Ai, não tem maior, não tem menor. Não tem, sabe? É sempre assim. Então, agora eu estou colocando um tapete seco, gente. Tudo é marketing. Então, depois a gente faz a passadeira. Né, porque muitas vezes eu vou falar. Ai, Paty, como aumenta o tapete? Gente, muitas vezes nem eu não sei como aumenta. Porque, olha, vou falar pra vocês. Esse último que está aí no canal. Façam, gente. Porque esse tapete é uma delícia de fazer. E ele fica uma delícia no chão. Porque ele é bem fechadinho. Tapete econômico quadradinho. Os que está aí. Então, o que acontece, gente? Eu peguei, coloquei na foto do gráfico que eu peguei. E adaptei pra série 39,40. Peguei, gente. E fiz ele de um 39,40. Então, pra mim parar pra fazer a passadeira, vai ser um outro trabalhão. Um dia, dois dias aí, né? Não é que ele não fala mais pra você chegar na conta. Porque dois dias você vai chegar ali no papel a conta. Só que você vai ter que fazer uma peça. Você vai ter que fazer pelo menos as cinco primeiras carreiras. Primeiras carreiras pra ver se vai dar certo. Depois ter que desmanchar. Aí você não tem um barbante. Gente, não é fácil. A menina aí comentou. O povo não sabe o trabalho que dá pra colocar uma videoaula. Quando as pessoas, sabe, as pessoas reclamam tanto, aí o que você tem que começar a fazer? Ah, começa a vender videoaula. Começa a deixar só pra membros, entendeu? Mas aí tem as pessoas que seguem a gente. E tá aí desde o começo e tá faz tempo. E tu fala, não, deixa aí. Deixa aí. Mas assim, gente, que dá vontade, que dá revoltinha. Que dá às vezes, sabe, um monte de coisa. Dá mesmo. Muitas vezes eu não venho aqui pra mim não magoar. Pra mim não falar, sabe? Porque eu vejo cada coisa, gente. Gente, é cada coisa que eu falo, não. Não é. Não, assim, depois da pandemia a gente já acredita em tudo, né? Então, assim, mas é cada coisa absurda. Uma pessoa falando da outra sem saber. Uma pessoa querendo furar os olhos da outra sem saber. Uma pessoa falando mal da outra sem saber da vida. É tão triste isso, gente. Mas assim, eu vou deixar pra cada um dar o seu melhor, né? Não vou tentar absorver. Porque como que você absorve, menina? Porque muitas pessoas vêm falar, vêm chorar, vêm reclamar às vezes, gente. E eu me dou pelas pessoas. E aí eu não tenho como me doer pra todo mundo. Você está falando tudo que ando sentindo ultimamente, viu, Paty? O Cristina, pintura em tecido. Ô, meu amor! Um beijo no seu coração. Ô, Cris, olha, chega uma hora que a gente vai indo. A gente vai indo. Eu falo, gente, por quê? Porque isso daqui, igual eu falava pra vocês, né? Ó, eu não vivo do YouTube, não era mesmo no começo, gente. Né, gente? Eu não vivo nisso aqui. Aí, conforme vai indo, uma renda, né? Que você vai fazendo, aí você começa a depender daquilo ali. É a pior coisa que tem. Ingratidão, minha filha. Acho que dói mais do que qualquer coisa, né? É assim, porque dói. É uma dor, assim, que fala, gente, por quê? Assim, sabe? É só uma coisa. Por quê, mano? Você só está tentando fazer o bem. E as pessoas te atacando. As pessoas atacando com inveja. Inveja do quê, gente? Inveja do nada. Igual quando ela começou a vender o barbante, vender kit, que não sei o quê, querendo atravessar as ideias, o povo e querendo... Gente, pelo amor de Deus. As empresas grandes, os lugares grandes, ninguém fica atrás, porque empresas aí, multinacional, a maior do Brasil, as maiores do Brasil, não está nem aí pra gente. Entendeu? Não está nem aí pra gente. Eu já falei pra... Eu tenho meu barbante do coração, gente. Um dia eu vou falar aqui pra vocês. Eu tenho meu barbante que eu gosto de trabalhar com ele, de verdade. Eu fico indignada aqui, ó. A Marlise Monteiro. Eu fico indignada vendo as youtubers dando a explicação do porquê preço tal do trabalho. Mas imagino que eu vou estar dando a explicação por preço de barbante que eu comprei, trabalho, que eu fiz. Ô, Marlise, então, mas é uma coisa, gente, eu vou falar pra vocês agora. Eu vou comemorar o aniversário do canal. Acho que são cinco anos que vai fazer, né? Não sei se são cinco ou seis anos. Agora, em agosto, eu vou comemorar, sabe? Mas agora, comemorar com uma maturidade maior. Porque antes, gente, nem sabia direito. Vou falar pra vocês. Gente, vamos fazer canal. Todo mundo continua falando. Faça canal, porque é uma fonte de renda. Hoje, olhar o canal como o quê? Uma fonte de renda, né? Que você tem que... Aí, né, vou falar lá no Pátio Queira e a Vida. Tem muitas coisas que eu tô preparando pra vocês, gente. Porque eu sempre, gente, faz um canal, eu monto um canal. Então, tem todo o caminho no meio disso. Porque antes, o que eu sempre falava? Ai, não, porque tem canal grande, que não sei o quê. Gente, todo mundo já passou. Canal grande, hoje em dia, o quê? Dez milhões de inscritos? Ah, a... Como, até escrevi o nome dela aqui. A Leila Sampaio. Já foram lá no canal dela? Gente, ela é muito espontânea. O jeito dela falar, eu tô apaixonada. Eu tô apaixonada do jeito dela falar. E ela falou assim, gente, eu não quero fazer o YouTube, ó. Não vou pensar em placa de YouTube, não. Não vou pensar de placa de um milhão, não, tá, gente? Não vou pensar em placa de um milhão. Não vou pensar em dinheiro também do YouTube, que eu não sei se eu vou ganhar. Mas é muito gratificante pra mim chegar em 10 milhões de inscritos, gente. Seria muito legal chegar aqui no canal a 10 milhões de inscritos. Isso é a Leila Sampaio falando no canal dela, gente. Fofa. E ela falando dos tapetes de sobra, de barbante. Ô, Leila, eu amei. Ela falando, esse daqui é da parte de Kelly. Aí ela colocou uns pauzinhos, eu colocando uns pauzinhos a mais. É, ficou a mais, ficou embabadado, mas assim mesmo. Aí, esse tapete aqui, esse tem história. Gente, eu amo a querida. Ela vai pegar, assim, a moda, sabe? Os três jeitos dela falar. Esse tem história. Esse tapete aqui tem história. Ô, Leila, tô apaixonada pelos seus vídeos. Continua fazendo, filha. É das doidas que a gente gosta. Das normal a gente não gosta. Essa, gente, é dois dias de pedra, né, amor? Oi, é doidinha, assim. E fala, e fala as coisas. Igual eu, me apaixonei. Minha irmã gêmea. Falei, ela é minha irmã gêmea. Simples, assim, sabe? Um amor. A Edna Moretti, Thaíme, a Edna querida do meu coração também. Então, é isso, gente. É assim, o caminho do YouTube, minha filha. Faça um canal. É uma fonte de renda, mas é doloridinho. Então, a gente tem que estar preparada. É doloridinho quando você chega nessa fase. Né, Cris? Do... Amo as dores, minha filha. O dia que eu parar de ser doida, eu já tentei ser normal, assim. Não dá muito. Oxi, gente, 200 joinha pra voltar. Tá ótimo. Um beijo no coração de cada um. Então, assim, eu passei pra ela a fase dolorida, sabe? Do YouTube, dos ataques, das coisas, assim. Falando coisas que sem pé nem cabeça, sabe? E vai te falando. Ai, falando que eu sou dona de fábrica de barbante. Que eu tenho muito barbante. Hoje eu não tenho barbante pra trabalhar, gente. Mas é porque... Ah, Paty, então você não tem responsabilidade. Porque você, quantos anos que tá crochetando e hoje você não tem um estoque? Como que você deixou zerar o seu estoque? Vou contar lá no Pátio Kelly, a vida. Que eu perdi em torno de 30 cones de barbante também, da maré baixa. Das coisas de perdendo coisas. Perdendo coisas, gente. Graças a Deus não foi com a minha saúde. Foi coisas financeiras, entendeu? Que a gente corre atrás. Mas muitas coisas. Prejuízo. Isso que eu falei. Agora que a brincadeira vai começar. Agora eu vou começar, sabe? A reforma, todas as coisas. Mas o negócio não é fácil, não. Então, assim, a gente ser muito aberto. De coração, o que que acontece? A gente vai falando tudo. Abriu uma loja, gente. Nem abriu direito. Nem abri direito, já. Gente, fiz isso aí. Fiz isso. Fiz isso. Antes de você chegar, os urubus já chegou, fia. Antes de você estar lá, já... Já foram, já... Mentalização e pensamentos e coisas. Então, é necessário ter cuidado. Gosto muito de dividir a minha vida, sabe? De verdade. A minha vontade é de falar... Gente, aconteceu isso e isso. Gente, aconteceu isso e isso. Gente, aconteceu isso e isso. Mas, infelizmente, tem que ter um público certo. Tem que ter as pessoas certas. Tem que ter, gente. Porque senão, a gente... O que que acontece? Você se lasca. Porque você vai abrindo as coisas tudo. E é conselho pra vocês também, entendeu? É assim. Vai abrindo demais. Vai... Sabe? Dona Chica. Não desanima, não. Eu tive uma encomenda grande em dezembro. Eu fiz tudo com carinho. A mulher foi embora sem falar nada. Ah, eu acho que alguém colocou um comentário de alguma coisa, né? Falou que ia mandar pegar. Então, gente. Outra coisa que eu vou falar pra vocês, viu? A Dani Santos. Boca fechada é essencial para as coisas darem certo. Essa Dani Santos é novinha. É a novinha do crochê aqui, né, Dani Santos? Eu amo, mas ela é muito visão empreendedora. Gente, vai com ela lá, né? Ela tem a visão de negócio. A visão é pra trabalhar com isso. Então, vamos trabalhar. É a produção, é tal, tal, tal. Ela é, né? Boa garota, Dani. Então, é isso, gente. Quando eu crescer, quero ser igual a ela. Eu não, assim, agora, né? Tô tentando aprender umas coisinhas, mas, assim, vou contar tudo pra vocês. Falar, gente, olha, fica esperto. Toma cuidado, porque... Ô, meu amor, Cláudia Xavier. Um beijo no seu coração, linda. Quem é que tá aqui em cima? A Francisca Patrício. Um beijo no seu coração também, Francisca, tá bom? Então, ficou bem entendido? Eu também, Paty, tenho a minha lojinha aqui em casa há dois anos já. E faço os vídeos mostrando. Minha lojinha tem ajudado bastante. E isso, gente, o YouTube é uma fonte de renda. Não vai pensando que é coração, não. Que eu fui e me lasquei. Me lasquei por quê, gente? Porque era pra mim, tá? Se fosse eu pensando no financeiro, tava ganhando dinheiro. Tava ganhando dinheiro, minha filha. Oxi! Do tempo, oxi! Oxi! Minha filha não tava sofrendo, não. Com o YouTube, eu já tava ganhando dinheiro. Marinha, você é burra. Não sabe ganhar dinheiro, burra. Não sabe ganhar dinheiro, burra. Vamos aprender, então, ganhar dinheiro? Como é que ganha? Vamos aprender lá com a Dani. A Dani tem cofrinho, né? Tem umas meninas que tem, sabe? De cofrinho, de fazer essas coisas. Eu comecei lá a... Mas não é questão de educação financeira, gente. Não é isso. Igual eu sempre falo. Nunca gastei dinheiro à toa. Não é isso. É questão de você ser muito boa pros outros. Muito bom, muito boa pros outros. E acontece o quê? Né, gente? Ai, vocês são muito boas. Ai, é verdade. É verdade. Ai, agora, então, vocês espalham. Que eu não tenho barbalante. Não tenho parceria com marca nenhuma de barbalante. Se me marcar alguma marca... Mentira. Eu falo, não é a Pathy. Porque ela nem barbante não tem. Tadinha, pobrinha. Nem barbante não tem. É, gente. A vida da crocheteira. Não tem barbante. Tá? Não tem. Aqui, ó. Patrocínio nenhum. Não tem. Nunca chegou recebido nenhum. Pra ver se tem. A gente nunca vê. Vê só as famas, mas não vê nada. Né? Ai, que é, é. Mas não vê. A gente não vê nada por aí. Só vê os povos marcando. E cada um, quando... Né? Como que é aquele ditado? Ah, gente. É... Quem tem mais sempre tendo mais. E quem tem menos sempre tendo menos. Né? A história, de fato, realmente é essa. Então, por isso... Muitas vezes aí vocês marcam eu. E marca também marca de barbante. Eu não compartilho, tá, gente? No Instagram, não. Não acho justo. O trabalho de vocês lindo, maravilhoso. Me marcou, lógico. Compartilho, lógico. Vou marcar lá no Stories. Tô trabalhando bastante agora no Instagram. É... No Stories. Sempre fica ligadinha aí que eu tô colocando as coisas. Entendeu? Já tenho parceira, gente. Outro lugar que eu quero falar pra vocês conhecerem. Igual eu falei, tem as coisas ruins. Mas tem as coisas muito boas também. Vai lá. Já compartilhei várias vezes. Quem tá fazendo, gente. Decoração da casa. Entra no Instagram, na Casa do Canto Alemão. Que tem história. Essa Casa do Canto Alemão tem história. É uma parceira minha já, né? Que mais pra frente vocês vão saber. E isso já faz tempo, viu, minha gente? Vocês vão saber a história todinha. Dona Helena, um beijo no seu coração. Uma pessoa maravilhosa, Renata. Quem está precisando de espaço na sua casa? Gente, sonho, lembra? Tudo aconteceu. Porque eu sempre comentava, gente, meu sonho é ter um canto alemão na minha casa. Meu sonho é ter um canto alemão. Vocês sabem o que é canto alemão? Aí vocês vão lá no Instagram, na Casa do Canto Alemão, meu gente. A mulher parcela. Tem duas lojas. Coisa mais linda. Coisa de rico, gente. Coisa de rico. Só que dá pra gente pagar? Então vai lá conhecer. Com uma pessoa maravilhosa. Dona Helena. Um beijo no coração, hein? Vocês vão saber todinha a história. Vai ter vídeo. Vai ter, ai, um monte de coisa, gente. Vai ter, sabe? Aquelas coisas, assim. Ai, vai lá que vocês vão saber. E é isso, entendeu? Mas, assim, não é fácil, entendeu? Não é fácil. Os ataques são muitos. E temos que estar preparados, gente. Muito coração. E aí a razão. Toma conta. Porque as pessoas do marketing, gente. As pessoas... É, do marketing mesmo que eu falo. As pessoas que trabalham com isso mesmo. Gente, é marketing, minha filha. É marketing. Não importa o que você tá sentindo. O que você tá querendo. O que você tá pensando. O que você tá... Não importa. Tudo é marketing. O que vale mais é o marketing, entendeu? Então, não. Eu... O que vale mais não é o marketing, não. Tá? Hoje eu estou sem marca de barbante nenhuma. Trabalhando. Vou comprar. No final do mês, gente. Eu vou comprar na fábrica, tá bom? Ai, eu vou até falar pra vocês, né? Onde eu fui comprar tudo. Eu vou saber se agora eu posso falar, né? Porque essa é a fábrica de coração. E olha pra vocês verem. Ela falou, não, Paty. Espera. Não divulga ainda, não. Que eu ia divulgar sem compromisso nenhum. Porque tem história. Essa tem. E aí, eu não divulguei. Porque ele falou, não, não. Senão, vai merecer a pessoa pé no chão. Pessoa humilde. Que realmente. E aí, a gente vai aprendendo isso daí. No começo. Gente, quando eu fiz vídeo visitando fábricas de barbante, eu não tinha noção o que que era uma fábrica de barbante. O tanto de barbante ali, gente. Sabe? Por isso que as pessoas pensam que eu tava rica. Por isso que as pessoas pensam, meu, numa fábrica daquele tamanho, com aquele tanto de barbante. Tá rica. Tá rica. Tá trabalhando com patrocínio desse. E eu lá, todo o coração. Eu nem consigo mais assistir esse vídeo. Por enquanto, né? Porque meu pai apareceu lá comigo. Meu pai foi comigo na fábrica de barbante. O coração. Ai, abriu o coração assim. Quantos vocês estão me dando? Dez cones. Ai. Abriu. Abriu. Dez cones. Uou. Tipo, gente, me senti a dona lá, fez vídeo. Os outros falaram o quê? Pô, a mulher tá rica. Aquele tanto de barbante. Gente, era a fábrica grande. Mais ou menos grande, né? Hoje eu vejo que era mais ou menos grande. Então, aqueles cones, aqueles tubão desse tamanho. Eu falo, gente, se eu tivesse um cone daquele hoje, o que que aconteceu? Eu ia ficar rica, milionária. Só de fazer jogo prático, entendeu? Então, é só que no momento eu nem paro, nem via. Falei, ah, tô. E aí, né? As pessoas usando o nome meu e eu ganhando aquele tantinho de barbante. E os outros achando que eu tava rica. E aí, isso, a inveja em cima de mim. Não querendo dizer que eu não vou ficar rica, tá, gente? Porque eu vou. Então, prepara essa inveja pra depois. Que aí eu já vou tá rica mesmo. Ai, não importa, minha gente. Entendeu? Mas assim, foi à toa essa inveja. Só quero explicar aqui que gastou a energia da inveja à toa, tá? Graças a Deus. Porque não adiantou. Porque não era, gente, isso. Entendeu? Não é. A pessoa tá aqui sem barbante. Aí, sem barbante, o que que a pessoa faz? Estou fazendo peças piloto com linha fina. Que não é barato também. Eu também não tenho patrocínio. Só que aí, o que que acontece? Rende, né? Que a mente da pessoa tá aqui querendo fazer um tapete. Querendo fazer um tapete. E não tem os barbantes. E aí, eu não vou fazer na linha fina mesmo. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. A bolsinha hippie, tá? Vai ser com linha fina mesmo. E ajuda a nós. Ô, mulher. E quando eu calei, em nome de Jesus. Deixa eu ficar primeiro, né? Deixa eu chegar lá. Eu ajudo, gente. Não ajudei até agora. Vamos falar real. Não ajudei? Até isso. Gente, vai lá no canal de tal pessoa. Vai lá no canal de tal pessoa. De tal pessoa. De coração, gente. É. É isso que acontece. Entendeu? É. A gente ajuda sim. Mas só que a gente tem que aprender a trabalhar. Ó, o que que acontece? Essa daqui é uma bolsinha hippie. Tá? Vai sair a alcinha dela. Vai ser assim, uma alcinha trançada. Vai ser igual a essa. Só que não é essa, né? Essa daqui eu desmanchei o shortinho. Lembra aquele shortinho amarelo? Lembra aquele shortinho amarelo que desmanchou? Que ia ter que refazer? Olha só. Vou mostrar pra vocês o que que eu fiz. Essa toalhinha da capa. Ó, gente. Que é uma bolsinha hippie. Vai ter... Vai ser sexta-feira. A visuala dela, tá? Ih, o que que acontece? Meu Deus. Eu pulei aqui. Gritei. Aí já tem. Deixa eu apontar aqui, ó. O segredo do sucesso é o silêncio. É isso mesmo, minha filha. É, né? Ou então falando que dá, né? É. É. Aí, ó. Vocês tem que me ensinar. Não sabia, gente. Ah, gente. Não sabia. Eu sou a prova viva. E sou a divulgação gratuita. Sou de coração serigata sempre. Ô, Poli. Meu amor. Um beijo no seu coração. Ai. Mas você entende, né? Poli. É assim, minha filha. A vida é assim. Né? Ou é de namorete. Então, a vida é assim, meu amor. Fiquei boba com a gente falando de novo método de crochê. Que raiva pra mim. Crochê é crochê há séculos. Mas tem gente querendo ganhar dinheiro. Dizendo que descobriu. Ai, gente. É. Porque o que, gente? Gente. Porque... Gente. Isso que eu fiquei, gente. Gente. Eu saí do YouTube praticamente. Eu saí. Que eu falei, não. Não. O crochê que eu faço. Que eu aprendi com a minha avó. As pessoas usando o crochê assim. Descaradamente. Olha, gente. Venha fazer o meu curso. Porque você vai aprender a ganhar dinheiro com o crochê sem gastar um real. Sem gastar um real. Você vai aprender a ganhar dinheiro com o crochê. Sem gastar um real. Pra começar. Você tem que ter a agulha. Você tem que ter a linha. Como é que você vai gastar? Você vai ter a ideia, né? Sabe? Usando umas coisas assim. Sem perna em cabeça. Ai, venha renovar as suas técnicas do crochê. Venha dinamizar o seu Instagram com... Gente. Para. Eu não entro nessa. Vou continuar sendo assim. Não vai ter barbante nenhum aqui. Não. Só o meu. Quando for o meu. Em nome de Jesus. A minha marca. O meu nome. Porque aí eu vou poder falar o que eu quero. Ah, dá licença. Sou obrigada. Ficar vendo coisas acontecerem. Vendo. Usando o crochê. Como a máquina de ganhar dinheiro. Se liga, Jão. Ô, Jão. Se liga. Eu tô como aqui? Como? Sou palhaça. Então, o crochê dá tanto dinheiro. Fica milionário. Estão, né? Fazendo assim tanto. Que ai, não sei o que. Que não sei o que. Que, gente. Pelo amor de Deus. Então, eu sou a otária. Então, eu e vocês aí que trampam mesmo no crochê e ficam sentados. Nem aí. A gente são... Nós somos as otárias do crochê que ficam fazendo só batendo palma pra não andro dançar. Ah, Jão. Se liga, mano. Ô. Ô, tio. Tá tirando já. E já começa a sentar meu lado humano, mano. Do gueto, tá ligado? Tipo, ficar tirando, mano. Tá ligado? Vim tirar nós é foda, mano. Não, desculpa aí pela palavra. Ó, já tô uns dias já por aqui, tá ligado? Já tô uns dias por aqui. O barato tá louco, mano. Ô, já vim logo falar um bolão mesmo, ó. Porque é desse jeito que funciona, rapa. Tem como, ó. Fica mó indignação. Ai. Ai, gente. Baixa a doida. Eu pensei fazer tapete econômico. Então. Desculpem. Que dá dinheiro. O tapete econômico. Coisas que você vai fazer mais fácil, né? Ai, eu vou montar meu curso lá. De tal vez econômico. Aí vocês vão comprar. Ai, até isso, né, gente? Que eu não tenho um curso até hoje, né? Um curso de como foi realmente, de fato. Como é que é. Para de acreditar em tudo que vocês vêm. Para de acreditar. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Nos vídeos do crochê. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Desculpa. Mas, gente. Tá. Assim, uma falta de, mano. Criatividade, assim, sabe? Uma coisa. Desculpa. Desculpa. Vim para desabafar. Então, assim, desculpa. Uma faz uma coisa. E as outras faz tudo a mesma coisa. Um faz uma coisa. O outro faz a mesma coisa. Tem que ser a mesma coisa, sabe? Dá até briga. Dá até briga. Porque senão tem que ser a mesma coisa. Pô, eu vi até que deu briga. Não sei quem menina que fez. Gente, desculpa eu falar. Desculpa a minha sinceridade. Desculpa. Olha. É lindo. Maravilhoso. Mas eu, gente. Ai, olha. Eu vou ser criticada porque falar isso. Mas uma coisa que me comentaram. Falou que deu mó treta. Por causa disso. Um tal de um puxador, não sei do que. De roupinha de menina. Vamos colocar. De roupinha de menininha pra colocar na cozinha. Que é um puxador de pano. Que, sei lá, gente. Eu não gosto daquele tipo, assim. Colocar. Eu acho muito grande pra pendurar um pano, assim. E na cozinha. Juntar muito gordura, sabe? Então, assim. Coisas funcionais na cozinha. Você vai oferecer pra essa cliente. Ela vai usar aquilo lá uma vez na vida. E nunca mais ela vai usar. Certeza. As donas de casa de hoje em dia, fia. Ah, eu vou contar as histórias pra vocês. As donas de casa de hoje em dia. Que é praticidade. Tapete prático saiu da onde? Duas peças. Entendeu? Então, há coisas que funcionam. Coisas que realmente adiantam. Não é piadinha, não. Não é mundo mágico de Oz, não. Aí, vocês querem acreditar? Vocês querem saber? Então, é assim. Desse jeito. Eu sou assim. Eu vou falar desse jeito. Eu vou falar do jeito que é mesmo as coisas. Entendeu? Não vou ficar com palhaçadinha, não. Ah, não. Gente, vocês se ligam no movimento. Se eu quisesse, eu colocava três vídeos por dia aqui. Só pra ganhar dinheiro. Só pra ganhar dinheiro. Ah, cada um vai ter mil visualizações? Beleza. Cada mil visualizações, eu ganho cinco reais. Tá? Então, aí, ia ser só pra ganhar dinheiro. Não é. Eu não consigo. Não vai. Não vai, mano. Tá ligado? Não vai. Barata é coração. E quando eu vejo as pessoas usando, sabe? O crochê. Uma coisa que, caramba, a gente ama. Vive disso. Somente pra ganhar dinheiro? Dá mó neurose. Dá mó neurose. Aí eu sumo. Então, assim. Vou mudar um pouquinho o meu... Minha forma de pensamento. Não a forma de pensamento. Minha forma de trabalhar. Né, gente? Minha forma. O que eu tiver que passar pra vocês, eu vou passar mesmo. E que se dane os outros. Né? O que eu tiver. Porque se eu puder passar pra uma pessoa, duas pessoas, já vai ser bom. Entendeu? O que é de verdade, de fato, o que acontece. Tá? Então, assim. Eu já vou ficar feliz. Se as pessoas estão fazendo o jeito que cada um quer fazer, amém. A gente fica triste? Fica. Porque, né, Marge? Então, eu tava falando lá da roupinha, né? Da cozinha e tal. O que que acontece? Aí foi uma briga, porque fez uma roupinha de mulher. Por que que eu não pego lá? Eu senti vontade de fazer. Só que eu falei, não. Não vai ser honesto, porque eu não usaria essa peça na cozinha. E eu não vou oferecer pra minhas clientes também, gente. Porque não é uma coisa vendável, tanto assim. Eu acho, na minha opinião. Né? Uma peça que eu tô falando. É linda a peça, como outro tipo de coisa. Mas pra colocar na cozinha. Esse tipo de coisa. Eu não curti. Mas aí, por que que não foi uma outra e fez uma roupinha de homem? Né? Tia, ah, tava dando briga por causa do vestidinho da mulher. Fazia um macacãozinho, uma jardineirinha de shortinha de homenzinho. Colocava um lacinho. Eu pensei em fazer isso até. Sabe? A gente fala, gente, dá outra ideia. Não, mas só porque uma fez um vestidinho tem que ser todas o vestidinho. Todas. Sabe, gente? Então, ó, por aqui. Desculpa, né? Vou entrar com aquela coisa. Eu fiz, eu, né? Sabe? Eu fico até quieta. É verdade, Paty. Por isso que eu amo você. Ai, desculpa, meus amores. É isso. Então, assim, se eu tô quietinha, deixa eu quietinha. Porque é melhor do que eu vir aqui falar o que eu quero falar. Entendeu? Então, é melhor eu ficar quietinha. Tá bom? Então, é isso. Quero que espalhe isso. Que eu não tenho barbante. Porque eu fiquei muito chateada com um monte de coisa. Que as pessoas, ah, pensando que eu tenho um monte de barbante. Marcas aí usando o meu nome. E sendo que eu nem barbante não tenho, né, galerinha? Então, é bem injusto, né? Bem sacanagem, né? Mas aí, tá bom. Aí, o que que acontece? Gente, eu não recebo nenhum recebido de barbante. Nunca recebi na vida. Por quê? Porque os outros acham que eu tenho um monte. Aí, eu sou obrigada a não receber. Mas aí, a gente vai trabalhando, né? Olha aqui, outra versão do tapete quadradinhos. Que vai sair também. Falei que são cinco versões do quadradinho. Já tem o cinza. Já tem esse daqui que saiu. Tá? Gostosinho de fazer. Aí, o que eu tava falando antes. Que eu não lembro se eu terminei com uma mente fragmentada. Eu vou terminar agora. Quando eu faço uma receita, gente, é aquela. E aí, pra mim chegar em outra receita, vai demorar um, dois dias. Entendeu? Então, é por isso que ainda não chegou na pastadeira. Aí, vocês colocam a cabecinha um pouquinho pra pensar de vocês. E faz a conta. Por exemplo, esse daqui. É múltiplo de quantos, Paty? No mínimo, você vai ter que fazer um desenho aqui de dois quadrados, né, gente? Você vai ter que pegar essa lateral aqui, ó. Que é ponto cheio, né? Ponto alto. Aí, os vazadinhos aqui. E outra coluna. Aí, você faz uma coluna dessa. Quantos pontos tem aqui? Você vai contar quantos pontos altos tem aqui. E aí, o que você vai fazer? Quando você for iniciar as suas correntinhas, você vai colocar mais a sua quantidade aqui do desenho. Que vai entrar pra fazer a passadeira. Então, gente, é bem fácil aumentar qualquer trabalho. Qualquer tipo de trabalho é fácil de aumentar. Mas aí, o que vocês querem? Vocês querem já que é prontinho, né? Pra mim, seria muito bom. Se eu tivesse tempo de fazer isso. Se eu tivesse barbando de tempo. Ia sair um vídeo. A cada três horas sair um vídeo de tanta videoaula, graças a Deus, que eu tenho pra fazer. Mas o meu interesse não é esse. Só de, sabe? De, ah, vai chegar a hora de eu tá ganhando. Nossa, eu ganhei um pouquinho aí com o YouTube. Vai, porque é resultado. Mas eu vou continuar naquela mesma coisa. De dividir as coisas com vocês. Então, o que que atrapalhou? O coração atrapalhou. De falar, ai, meu Deus, não é assim, tal, tal. Mas já voltei pro coração e a razão de novo. E de passar pra vocês o que que é ser uma crocheteira raiz. O que que é trabalhar com crochê? O que que é sair na rua vendendo o seu crochê? Né? Uma dica aí pra vocês, gente. Eu tô vendo muito vlog de produção, que é legal. Né? Muito legal. Mas vamos botar pra quebrar aí vlog de vendas. Mostra aí como é que você faz pra vender. Sai de porta em porta. Fica na praça. Porque eu já fiz tudo isso e faço. Tá? As pessoas, gente, as pessoas ficam bravas comigo. Ficam bravas. Muitas pessoas falam, mas por que você não investe no YouTube? E não sei, porque eu quero vender meu crochê na rua. Eu quero ter minha lojinha. Eu quero pegar meu trabalho e dar uma sacolinha. Entregar. Eu não quero encomenda, mas eu quero, gente. Isso faz parte. Eu vi minha avó fazendo isso, sabe? Terminando a soalhinha dela e indo entregar. E vendo a cara da cliente quando pega. Eu gosto disso. Eu amo isso. Não é só dinheiro pra mim. Entendeu? Não é. Eu vou continuar. Mesmo um dia eu tenho o dinheiro, amém, em nome de Jesus. Vou continuar, vou morar lá na praça mais chique. Naqueles condomínios. Ah, eu acho legal, gente. Aqueles condomínios de casa que é tipo, nossa, tem até rio. Tem até isso aí. Esses daí. Vou focar. Vamos focar? Vamos trabalhar pra isso. Aí, nesses daí, vai ter uma pracinha lá. Eu vou sentar lá naquela pracinha. Aí, vou colocar minhas coisinhas lá. E vou vender, gente. Uma pessoa ou outra lá. As pessoas vão ter dinheiro, né? E eu vou vender. Qual que é o problema? Eu gosto disso, entendeu? Então, isso é a minha raiz. Eu considero. As outras coisas, marketing digital, vamos aprender. Tá bom? Vamos ir aprendendo. Tô aprendendo devagarinho e vou passando pra vocês. Então, tá? Chega por desabafo, por enquanto. Vou mostrar um pouquinho das versões. Isso aqui é outra versão do tapete quadradinho. Ah, então, vlog de... Faz vlog. Olha como eu venho nos meus tapetes. Eu paro na praça. Põe a caixinha assim. Olha as minhas clientes. Faz isso aí. O povo tá precisando saber como é que vende. Vende, né? Já tem maçã, produziu. Agora, vamos ver como que vende. As meninas continuam fazendo, tá, gente? As meninas... Gente, as meninas que continuam fazendo de produção, continuam fazendo. Eu só tô falando. Vai além também. Faz mais, entendeu? Ah, tô falando mesmo. Vou continuar falando mesmo. Já decidi que eu vou continuar falando. E vou continuar falando. Tá? Vou continuar. Aí, essa daqui é outra versão. Fiquei quieta por muito longos tempos, né? Aí, falaram o que quiseram de mim. Ah, que a Pathy quer não sei o quê. Que a Pathy quer isso e aquilo. Falando e eu quietinha. 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 Ah, aqui tá rindo. Quietinha. Quietinha. Agora, eu voltei. Tô aqui. Vou trabalhar no YouTube, tá bom? Nas redes sociais. Então, é isso. Outra versão, tá bom, gente? Vem em Alphaville. Você mora em Alphaville, Paula? Me... Minha filha é um lugar de rico aqui em São Paulo. Alphaville. E tem outros agora também, bastante. Alphaville, minha filha. Ibirapuera. Já trabalhei de babá. Ibirapuera. Tô fazendo uns bico aí de vez em quando, tá? Lá, praticamente ali a vida. Então, é isso. Aí, gente, o que que acontece? Essa outra versão, já mostrei. Então, esse daqui já está no canal. Corre lá pra fazer. Ô, Claudinha, é sua bonita. Ainda não fiz seu tapete, Claudinha. Porque eu não tenho barbante. Eu não tenho barbante. A Claudinha, linda. Olha que louca. Cristina Coelho Alves. Linda. E aí, gata? Como é que você tá? A Geise, crochê não dá dinheiro. Só o canal, Kaká. Elas acham que a gente é trouxa. Kaká, Kaká. Tá certa? Crochê não dá. Ô, menina. Não, crochê dá dinheiro sim. Não vamos pensar isso. Crochê dá dinheiro sim, né, minha filha? Mas não pra ficar... Ah, gente, não. Não vou falar besteira aqui. Crochê dá dinheiro sim, gente. Entendeu? Mas aí, na realidade, né, das nossas vidas, quanto é que é? É renda. Renda. Tem gente aí que já tá com dois mil, três mil de crochê. Dá. Dá sim, gente. Dá você fazendo uma coisa, uma preparação. Dá pra você tirar uma grana trabalhando mesmo com crochê. Entendeu? Mas assim, é isso, né? Com os poucos a gente vai falando tudo. Aí, gente, o que que acontece? Esse tem história. Como diz a Leila Sampaio, minha amiga, esse tem história. Aí, gente, esse é o quadradinhos. Primeira versão que já está disponível no canal. A segunda versão vai sair quarta-feira. Olha como eu tô organizada. Ah, minha filha, vai pensando. Vai sair quarta-feira esse daqui, que é com barbante oito. Se você tem barbante oito aí, na sua casa, não faça nenhum trabalho. Vou usar agora igual, né, aquelas mulheres lá do... Ah, marca eu lá na... Como é o nome daquela mulher, gente? Que é escandalosa, de decoração? É, marca eu nas decorações tudo aí agora. Vou precisar. Ah, esqueci o nome da mulher lá que grita. Não compre antes. Não faça antes, gente. Os carros não façam. Barbante oito, se você tem na sua casa, não faça nenhum modelo de tapete. Antes de sair essa videoaula. Gente, a videoaula desse tapete. Vocês podem até fazer, inclusive, né? Porque já tem do outro. Então, vocês podem fazer desse aqui. Ganhar muito. Só precisa fazer muita divulgação. Ah, Cris falou que tem que fazer muita divulgação. Vã maravilhosa. Vã linda do meu coração. É a minha vã, gente, que tá aí. Linda do meu coração. Maravilhosa. Amo você porque... Ô, meu amor. Silvânia. Beijo, Kenya. Olha que nome bonito. Andréia. Beijo. Então, gente, não use. Deixa guardadinho aí seus tapetes, seus barbante oito. Pra você, gente. Aí vocês vão produzir. Aí pode, tá? Titia deixa às vezes fazer vlog de produção. Tô brincando, gente. Faça, sim, vlog de produção. Mas faça também de outras coisas, né? De vender. Aí vai dar mais vídeo pra vocês. E assim, gente, não é criticando. Tá certo. Se todo mundo fazer... Ó, pensa bem. Se todo mundo... Todo mundo vem aqui com a Titia. Ai, todo mundo conhece a Titia Pathy. Ai, a Titia Pathy conhece todo mundo. Se todo mundo que conhece a Titia Pathy, 180 mil, for no canal do outro e for no canal da Titia assistir todos os vídeos, todo mundo vai ter uma renda extra. O YouTube, né? O YouTube é uma renda extra boa. Viu, minha gente? Que se a gente chegar lá, ó, e o negócio é bom saber trabalhar, entendeu? Aí, o que que acontece? Não faça antes de quarta-feira que vai sair a videoaula desse tapete aqui, gente. É o mesmo quadradinho na versão no fio 8. Eu separei o barbante... Separa, Marli. A Marli é meu amor também, Marli. Um beijo. Olha aqui, gente. Não, porque ele é... São 15 carreiras. Eu não sou muito fã de trabalhar com barbante 8. Porque ele força um pouquinho a mais. Mas, gente, o tapete fica outra coisa, né? Fica assim, bem lacrandinho mesmo. Então, esse daqui... Olha a medidinha dele. 15 carreirinhas, gente. Eu fazendo ele assim... Caramba, já terminou. É sério. 15 carreirinhas. Você faz ele. Um bico só aqui, simples. Um modelinho simples que você vai decorar esses quadradinhos aqui rápido. Você pode fazer o quê? Aplicação de flores aqui. Sabe? Pode mudar, pode enfeitar. Ele pode passar uma correntinha aqui. Fazer uma correntinha, um cordão grande passar. Então, é o quê? Um tapete pra você investir. Isso, Marli. É um tapete que você investe pra fazer bastante. Entendeu? Bastante. Pra depois vender por atacado. Sair vendendo, entendeu? Então, é um tapete no fio 8. Sinceramente. Viu, Dani? Você usa aí fio 8. Muito bom pra fazer. Tá? Ele... Gente, é muito rápido mesmo. Eu vou comprar pra fazer. A produção desse tapetinho ali pra vender. Esse aqui é daquele que a gente tá vendendo por quanto? Eu não sei. Por quanto vocês estão vendendo agora os econômicos, gente? Por quanto? Né, gata? Gata, esse aqui você vai fazer assim, ó. Num palito você vai fazer. Entendeu? Num rapidinho você vai fazer. Então, o que que acontece, gente? É isso. Entendeu? Aqui tá difícil vender. Gente, tá todo lugar difícil de vender. Qualquer coisa. Não é só crochê, não. Qualquer coisa. O dinheiro tá difícil. Continuo falando, gente. Tá difícil. Tem que fazer as suas coisinhas. Quem sabe fazer salgado. Quem tem outra possibilidade de vender outra coisa. Faça. Venda. Corra atrás. Porque é assim, gente. Tá? Tá difícil as coisas. Entendeu? Estou fazendo o prático. Como sempre. O prático, gente. Virou aí a febre, né? Porque é rapidinho de fazer. E é isso. Então, esse daqui também. Eu pensei nele, gente. Pra quê? Pra arrebentar também. Você variar bastante. Só pra não ter entrega. Porque são cinco versões. Cadê as outras, Tati? Quanto assim aqui, ó. Tem uma, que é já a versão do fio 8. É uma versão. Uma. Tem o cinza, que já saiu duas. Três. Então, esse daqui com esse bico desse jeito mesmo. Gente, já tive cliente que já pediu pra mim. Tati, muito tapete econômico que eu fiz da sua visual. Ô, Cláudia. Que legal, viu? Esse daqui tem muita gente. Hoje em dia o povo, o casal mais moderninho. Não gosta de tapete assim. Ai, que tem bico. Tem muita coisa. Então, ai, você não tem um mais assim e tal? Esse, gente. Vai esse bico assim, sabe? Simplesinho, então, é outra versão. Você tem que atender todo mundo. Esse. Ai, tem esse que tem o bico. Ó, tá vendo como fica diferente? Já com o bico e com o picô. E o cinza, que é o que já tem vídeo aula. Ele, eu passei uma carreira de pontos baixos nele. Pra ele dar cra mais ainda. E ficou assim, gente. Então, um tapete gostosinho de fazer. Pra você ter bastante pra poder vender. Quero fazer a tampa do vaso também. Porque, gente, meu forte. Duas peças. Meu forte. Duas peças. Por quê? Porque eu incentivo a cliente a comprar duas peças. Minha filha. Um no vaso e o outro. E é lindo, maravilhoso. É baratinho. Eu faço rapidinho. E vai. Não, não. Só o verde. Tá, meu amor? Só, quem perguntou? A medida. Só o verde que tá no fio 8. Esse daqui é fio 6. Tá? Esse daqui é fio 6 também. Ó, o mesmo, gente. Só vai mudando as cores. Fio 6 também. Tá? E esse daqui é no fio 8. E a quinta versão dele é com o bico, com aquele bico de 7 do prático. Tá? Que eu não fiz ainda. Vocês viram aqui. Não tem o bico do prático. E eu vou fazer ele com o bico do prático. Tá? E dá pra fazer infinitos bicos. Olha isso aqui, gente, que eu fiz infinitos bicos. Olha aqui, eu tô fazendo as peças piloto. Cadê o meu girassol? Aqui, ó. O short. Ó o que que virou o short. Lembra aquele short? Ô, Amanda. Ô, seu short. Amanda até é coisa pra olhar. Ô, seu short que desmanchou. Lembra? Ai, gente, eu tô apaixonadinha por essa toalhinha. A gente tá aqui atrás. A toalhinha de crochê, gente. Sabe? Aquela com linha fina. Ai, gente. Eu vou fazer muitos. Vou investir agora, pronta entrega. Jogos de toalhinha. Crochê fino. Tô com uma ideia que vocês vão ver. Vocês vão ver se não vai pegar essa moda. Sim, gente. Porque é retrô. Porque é moda. Jogos de toalhinhas. Tá? Vai sair muitos aqui no canal. Já tenho peças pilotos de várias, assim. Porque eu vou aqui pensando e fazendo. Olha isso, gente. Eu ia fazer com a ponta. Ai, amarelo. O girassol ficou por quê? Porque é amarelo. Né? Eu coloquei o marrom. E a cor do short era amarelo. Então, ai ficou lembrando. Mas pode ser de qualquer cor. Meu Deus. Toalhinhas me lembra a minha bisavó. Que me ensinou crochê aos 107 anos. Gente. Toalhinha. Minha avó basicamente vendia toalhinhas. Jogos de toalhinha. E cheguei. Deu tempo. Márcia Magnusson. Ô, Márcia. Meu amor. Gente. Essa Márcia. É o meu Márcia. Tá aqui faz tempo. Ô, mulher. Tem uma história. Você tá bem, Márcia? Deus abençoe. Tem uma história. Essa mulher é uma guerreira. Não é uma senhorinha das minhas senhorinhas que eu amo. Ô, meu amor. Que ama cachorro. Mora lá no interior, né, Márcia? Que você mora. Se eu estiver enganada. Isso, minha filha. Não precisa falar a marca da linha, não. Você tem a linha fina, né? Essa mesmo, filha. Faça com essa. Porque não tem só dessa marca, né? Não faz, gente. Vamos botar pra quebrar. Eu vou mostrar aqui um tapetinho. Coisa mais fofa. Vocês viram um que eu mostrei que eu não achei ele agora? Ele sumiu, minha gente. Ó. Ó como que tá aqui o sofá da pessoa, né? Aproveitando. Como a gente não tem barbante. Pega aqueles restos de linha. Tudo, assim. Tudo. E vai inventando moda. Então, não é essa de inventar moda. Já saiu a bolsinha hippie. Já saiu a toalhinha girassol. Que pode ser em qualquer cor. Gente, tô apaixonadinha por essa toalhinha. Sério. Muito fofa. Muito linda. Tô apaixonada por ela. Acho que é porque faz tempo que eu não trabalho muito com linha fina. Né? Mais com barbante. Então, é tão delicadinha. Tão fofa. Sabe? Eu tô amando. E tem o tapete que eu coloquei no Instagram. Que eu não tô achando ele aqui agora. Que é do abacaxi ou morango. Que vai sair o econômico com aquele motivo. Vã, meu amor. Te amo, Vã. Aí, olha aqui, gente. Essa fofula. Olha aqui essa fofula. Tem gente que não gosta desse motivo. Tem o outro que é mais detalhado. Só que esse é um econômico. Pra tirar a zica, gente. Olha, gente. Olha isso, minha gente. Ó, presta atenção no biquinho dele. Olha os detalhes do bico. Vocês prestarem atenção. Esse aqui eu vou fazer o econômico. Olha isso, minha gente. Esse eu tô apaixonada também. É da minha blusinha. Esse motivo, né? Que é um gráfico. Eu tirei de um gráfico. Os gráficos tão sumindo, viu? Falar pra vocês. Não sei. Acho que o povo tá pensando em vender. Sério. Porque esses dias eu procurei um gráfico. De um certo motivo. Não achei. Entendeu? Então, eu vi que antes tinha muito gráfico. Você procura gráfico que a gente faz pro crochê. É de ponto cruz. E aí, você procura lá nas imagens. Não tem muito mais, gente. Não sei o que tá acontecendo. Viu? Então, pega lá enquanto eu tenho. Porque tem impressora. Imprime, boba. Que você quer fazer os motivos. Que depois dá pra fazer. Cadê a Amanda? Fala oi, Amanda. Tão aqui, do lado. É. Aí, aqui, gente. O que que acontece? Olha isso, gente. Que coisa. Uma vovulinha. Olha aqui, vovulinha. Ah, ela tira a zica. Você coloca uma porta, assim. Então, esse que vai sair mais rápido. Aquele outro da caveira é mais trabalhado. Tá? Esse daqui, então, é um econômico. Mais fácil. Olha aqui os detalhes aqui do biquinho. Ah, não vai copiando, não. Deixa sair minha videoaula primeiro. Olha aqui. Olha aqui. Coisa fofa. A gente vai inventando, gente. Ô, Rose. Eu tô pensando em voltar, né, minha filha? Vamos ver. Aí, o que que acontece, gente? Esse caveirinha. Coisa, uma vovulha. Tô apaixonada. Tem um outro aqui que tá saindo. Não, esse eu vou... É de Sorocaba, Tereza. Um beijo. Dá pra fazer... Todos aqui são peça-piloto. Tudo vai sair no tapete, gente. Eu tô fazendo, por enquanto, assim, na linha fina. E eu tô amando. Vou fazer mais na linha fina. E dá pra fazer no barbante. Talvez tenha que fazer uma outra adaptaçãozinha. Mas eu vou fazer pra vocês um a um. Esse daqui eu vou fazer. Muito facinho de fazer. Nessa toalha. O tapete caveirinha vai sair econômico. Olha, gente. Fofo. Fala que não ficou fofo. Vai sair. Então, aqui é o... A minha peça-piloto na linha fina. Vou ficar aqui, né, esperando a ideia passar. Então, a gente vai fazendo. Ah, e esse daqui, gente. Esse daqui eu vou mostrar rapidinho. Mas esse aqui é um que eu vou vir com o jogo de cozinha dele. Nossa. Procurei. Não tem. Tem, assim, outros tipos. Mas esse e esse não tem. Obrigada, meu amor. Aí, gente. Esse mesmo não tem. Olha aqui. Esse vai bombar. Esse aqui. Viram? Rápido. Esse eu não vou mostrar muito, não. Porque eu procurei. Não tem vídeo. E eu só achei num blog. E eu tô tirando pela foto. Né? E ele dá pra fazer. Ai, gente. Vamos fazer um jogo de cozinha moderno. Jogo de cozinha moderno vai sair com esse daqui. Esse vai ser show. Tá? Ele, ó. Já é o início diferente, ó. Ele já é o início diferente. Então, eu vou fazer jogo de cozinha moderno. Ah, tirou o print. Né? Nossa esperta. Mas não terminou ainda. Não, mas pode fazer, gente. Pode. Mas é que dá raiva, né? Às vezes você tá fazendo aí e já sai logo. Aí fala, não. Não tem. Deixa eu sair o meu. Depois saem os outros. Gente, segura um pouquinho. Aí já vem aquela coisa da pessoa não conseguir segurar, né? Mas, enfim. Quem quiser copiar, copia, né? Então, eu vou fazer o quê. Mas o meu vai sair o vídeo aula. Gente, olha que fofuro. Na linha fina mesmo. Nossa, isso aqui rende. Isso aqui com o meu velô de linha fina um monte. Você vai vender assim mesmo. Pequenininho pras pessoas colocarem nos cômodos. O povo de hoje em dia, moderninho, gosta dessas coisas diferentinhas. Sabe, gente? Coisa de Harry Potter. Vai sair um dia aqui o tapete do Harry Potter. Que eu tenho encomenda, né? Que eu não tô fazendo encomenda. Mas tenho uma encomenda do tapete do Harry Potter. Que eu fiz uma filha pro meu... Eu fiz uma vez pro meu filho. Agora eu tenho uma encomenda. E o povo doido pra não fazer o vídeo aula. Eu vou fazer. Graças a Deus que eu gravei... Eu guardei o gráfico, viu? Porque tá sumindo os gráficos. Aí o que que acontece? Eu acho que o povo tá segurando pra vender lá daqueles negócios que fala... Que vende coisa de crochê com mais de 3 mil gráficos. Dá um dia... Ah, certeza isso. Aquelas pessoas que vendem aqueles cursos com mais de 3 mil gráficos. Eles tão pegando da internet. Aí somem da internet. Não tem mais de graça pra nós. E só que o pior é que a pessoa que pega e vende o curso... Não é ela que fez o gráfico, né? Ela só pega da internet e passa. Isso que é o pior. Isso que é o pior. É triste. Vamos começar a fazer gráficos, então. Quase 400 joinhas, gente. Muito obrigada. Que boas-vindas. Bom. Me incentiva a eu voltar sempre. Tá bom? Então é isso. Essa peça piloto. Acho que é isso que eu queria falar. Falei até mais do que eu ia falar pra vocês. Porque eu sou assim mesmo. Isso faz muito bem pra mim. Alivia o meu coração. Quem me conhece de verdade sabe. Quem eu sou, sabe que eu sou assim. Tá bom, gente? Então vai chegar nos 400. Vai me dar tchau. Ai, que legal, gente. Eu fiz jogo americano no modelo do tapete econômico em linha. Ficaram lindos. A Ieda tá vendo? Criatividade. Fica lindo. Todos os tapetes, gente. Em linha. Tô pensando em fazer uma coleção. Imagina pegar todos os tapetes aí. Eu acho que eu já tenho mais de 100, gente. Eu acho que já tem mais de 100 modelos de tapete. Porque já tem mais de 700 vídeos aqui no canal. Não sei se... É. Mais de 700 vídeos. Então, pelo menos um 100 tapete econômico modelo diferente. Não é o que? Já pensou pegar todos vindo fazendo em linha fina? Só pra guardar a coleção toda. Ai, gente. Nossa, que legal. Tá bom? Então é isso. Um beijo. Faz live só todo dia. Adoro, Rose. Quem sabe, Rose? Porque de manhã eu fico doidinha aqui pra fazer live, menino. Fico doidinha pra fazer live. Querendo fazer live. Então, agora que eu decidi que eu vou falar o que tá acontecendo, né? Um pouco lá no Padre Felia Vida. Porque eu vou precisar de ajuda de vocês, né, gente? Essas coisas aí vão mexer com decoração. Essas coisas aí. Então, vocês me marcam num lugar de decoração. Que quem sabe, né, minha filha? Porque recebido de barbanche nunca, né? Porque nunca. Nem barbanche, nem linha, nunca. Então, vamos tentar ir nas lados de decoração, né? Quem sabe. Tá bom, gente? E é isso. E agora? De manhã é ótimo com esse friozinho, né, meninas? Sempre a fazer de manhã com a musiquinha. É porque, gente, três meses, dois celulares, né? Peraí, deixa eu, né, me restabelecer. Ter um celular pra gravar, outro, né? Pra fazer a música. Porque não é fácil, né? Deus que sabe todas as coisas. Então, é isso. Fica com Deus. Um beijo. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Então, na quarta-feira, amanhã... Ah, gente, amanhã vai sair amanhã... Hoje é segunda? Hoje é segunda? Sim. Ah, ninguém nem sabe direito, né? Então, hoje é segunda. Amanhã, terça, vai sair uma resenha de pano de prato, tá? Não sei se vai sair toda a videoaula do pano de prato, porque tem milhões por aí. Mas não é isso a videoaula. Dando dicas pra vocês na hora de comprar pano de prato. Como saber se o pano de prato é bom pra fazer crochê. Como que você sabe, como você faz o teste, tá? Então, vai sair uma resenha amanhã de pano de prato. O melhor pra você comprar algumas coisas, gente, que eu tenho de pano de prato, que eu acho melhor pra fazer, que eu acho melhor. Então, eu vou passar pra vocês. Então, uma resenha de pano de prato pro crochê. Na quarta-feira, vai sair o tapete no fio 8, que, pelo amor de Deus, esse aqui é pra arrebentar nas prontas entregas. Tá? Esse no fio 8 vai sair na quarta-feira. E na sexta, a bolsinha hippie. Tá bom? Já tá bom com a semana. E quem sabe aí na quinta-feira, que não tem nada programada, aí eu faço uma live também pra vocês. Tá bom, gente? Obrigada. Obrigada a todo mundo que ficou aqui comigo. Tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada. E é isso, gente. A gente vai indo sempre com fé em Deus em primeiro lugar. Que Deus vai sempre na frente, porque senão a gente não é nada sem Deus, tá? Independente de religião, de o que quer que você siga aí em termos de religião, um Deus é um só, eu acredito. E Deus é o bem, é você fazer o bem pro próximo, você, né? E com isso a gente vai indo, vai aprendendo com a vida e vai vindo. Beijo. Fica com Deus, senão eu continuo, né? Até o próximo. Tchau. Beijo no coração. Fica com Deus, gente. Amo vocês. Tchau. De verdade. Beijo. Tchau. Tchau. Ai, Amanda e o Felipe falando tchau. Ai. Galera, só um tchau. Beijo. Obrigada pelo carinho. De verdade. Tchau.